Por volta das 10 horas da manhã de hoje, a Polícia Militar encontrou esta moto em uma mata na rua Iguaçu, aos fundos do bairro Boa Esperança. A moto tem placa de sinop e foi encontrada por policiais através de denúncias, porém, ela não possui nenhum registro de roubo. A polícia, mesmo assim, pegou o veículo, apreendeu e trouxe aqui para o pátio do Guincho. E agora espera, né, ver se aparece aí algum dono interessado em saber se existe algum veículo furtado, recuperado pela polícia, para poder aí reaver o seu bem. Foi em denúncia do serviço de 190 que tinha uma moto abandonada no mato, a gente foi lá averiguar e tinha uns 200 metros dentro da mata, o veículo estava abandonado lá. A gente foi feito a checagem, não tem nada de queixa de roubo ou furto e a gente vai fazer o BO e caminhar para a delegacia, né, posteriormente alguém reconhecer a moto.